Gente, o que é a nossa grade curricular? Nada mais é do que o compilado da nossa vida acadêmica em um lugar só. Nele, a gente consegue ver várias informações. A gente consegue ver os dados do curso, os dados de ingresso, a matriz que a gente está vinculado, que para vocês não tem muita relevância, mas para a gente que está do lado de cá, está na operação, é bastante relevante, né, Samuel? O turno que a gente estuda, então aí a gente pode ver se alguém pediu uma alteração de turno, por exemplo, qual turno que eu já estou vinculado. Nós temos uma legenda, então a gente consegue aí, na hora que a gente abrir os períodos para vocês, vocês vão entender por que a gente tem essa legenda, né? Então a gente tem aí separado por cor, bem intuitivo, bem lúdico, mostrando aí o que está pendente, o que está inconcluído, o que está não concluído, o que é uma disciplina equivalente. O que é uma disciplina equivalente, né? Beleza, se você cursou em outra instituição, alguma disciplina, pode ser que a nomenclatura dela seja diferente da São Lucas, então o que o pessoal faz é incluir uma equivalência, então essa disciplina é equivalente à outra. Isso aí, às vezes eu tenho aí, vou dar um exemplo, uma anatomia humana, para o pessoal da saúde aí, só que na minha grade, no meu currículo, é anatomia, então a gente faz uma equivalência, falando que anatomia humana e anatomia é a mesma coisa. É, isso aí. Bom, o que mais? A gente consegue ver disciplina, vamos passando aí, a gente mostra, né? Aqui o Amael está fazendo engenharia, a gente está vendo os períodos dele, olha. Olha, tudo isso daqui ele já concluiu, está aprovado, tem as notas dele aí. Uma nota boa ali, olha, hein? Nota boa, nota tão livre. Eu tenho aqui as disciplinas que são obrigatórias da grade, né? Você usa a lista por aqui, disciplinas equivalentes. Vê aqui, olha, essas aqui são as equivalentes, aproveitadas em algum momento aí. Vocês vão observar a quantia de períodos, né? Por exemplo, olha, do 1 ao 10, vocês vão perceber que o 2, olha, 2 é o quê? Pendente, ele não funciona. Será em qual período que ele está? Vamos achar. Eu acho que ele está no sétimo. Sétimo? Não, não. Ele está no quinto. Está no quinto, hein? Aqui a gente consegue ver, olha, a análise de estrutura, né, que estava mostrando lá no quadro de horários, está não concluída ainda. Ele está começando a cursar ela, olha, tem umas aqui que foram equivalentes, aqui tem o status dela. Quando ele começar a receber a nota e for aprovado no semestre, esse 3 aqui vai mudar, vai ficar 1 concluída. Isso mesmo. A gente consegue visualizar o período que eu mostrei, a gente está mostrando as legendas, né? Você consegue visualizar também porque você está em curso. Que aí vai direto para aquilo que você está em curso, não precisa ficar igual a gente ficou aqui, será que ele está no sétimo? Vai, 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 vai. Será que a gente está no quinto? Os pendentes, né? Então, mostrando aqui onde o Imbio Maior ainda vai chegar na vida acadêmica dele, sexto período, olha, daqui. E os concluídos, né? E o que foi concluído, exatamente. Do primeiro ao quarto. Tudo aqui, clicando, né? Que nem a IA, ela clicou aqui, ó. Foi direto no MPL, que mostrou uma informação, tá? A gente consegue visualizar também aqui o equivalente, né? Tudo que foi usado como equivalente, dependendo do período letivo, né? Tem um menu aqui. Isso, independente do período letivo. Então, se eu tenho aí, por exemplo, o projeto integrador 1, ele faz parte do primeiro período, né? Então, ele está aí nas duas disciplinas equivalentes, mas se eu for lá no meu primeiro período, eu vou também enxergar essa disciplina de projeto integrador. Aqui é só para a gente ter um compilado aí das informações. E aí, aqui embaixo, a gente tem o terror de todo mundo que faz faculdade, né, gente? São as atividades complementares.